Fala galera, bem-vindo ao Vigilante Game, eu sou o João aqui na área e vamos trazer o vídeo de dicas para iniciantes número 2 Já temos um vídeo aí que fez bastante sucesso e a galera sempre pede para poder trazer mais um com algumas dicas diferentes Então tá aqui a nossa resposta, estamos trazendo o vídeo para você agora Então, para quem ainda não viu o vídeo primeiro que a gente fez, se ligue aí, até porque o link está na descrição E é um vídeozinho importante para a galera que está começando agora, fique ligado porque tem coisas que não está sendo coberto nesse vídeo aqui E nesse vídeo tem coisas que não foi coberta naquele live, então você pode assistir os dois aí que você vai estar ganhando de qualquer forma Temos coisas importantes, até porque aquele primeiro vídeo que nós fizemos foi da versão 0.9 e esse aqui é da versão 0.12 Então tem um pulo gigantesco entre uma e outra aí Então fique ligado, até porque as nossas lives estão sendo agora pela Twitch Então é Twitch, slash, canal vigilante lá Vai lá se você ainda não conhece o canal pela Twitch, se liga lá porque as lives estão sendo feitas por lá E aqui no YouTube simplesmente as gameplays e melhores momentos E não se inscreva em se inscrever também no YouTube Deixa aquele like se você gostou do vídeo Compartilhe com os amigos porque assim você ajudará o canal a crescer e o vídeo a subir E também sempre, sempre ative o sininho que é muito importante para você ficar por dentro de todos os vídeos novos, de todas as dicas E ficar com todas as notificações ligadas, beleza? Então vamos direto para as dicas aqui e vamos começar por essa Bom, uma das dicas mais importantes aqui é o seguinte Como vocês estão vendo aqui essa car Ela tem um valor, certo? Nos vendedores, então o vendedor que vai comprar ela com o melhor preço no caso aqui Será o mecânico E o valor dela no mecânico é R$ 21.678, ok? Vamos tirar todo o dinheiro que nós temos aqui no nosso estágio Só para a gente ter certeza de quanto vem a conta depois Então não tem mais dinheiro aqui, certo? O que a gente vai fazer? Clicar com o botão direito do mouse em cima da arma E nós vamos desmontar essa arma Claro, retire a munição E também venda separado porque isso te ajudará também a fazer uma grana extra Então descarrega a munição Aqui temos 30 munições ali E é isso aí Bom, ela está toda desmontada No caso é essa daqui Vamos vender para o mecânico E as outras partes vamos vender para o Skia Esses são os dois vendedores que pagará mais pelas peças, ok? Então vamos vender para ele E vamos ver quanto é que a gente consegue fazer no total Essas são as partes aqui que a gente consegue vender para o Skia Acredito que não tenha mais uma parte da arma aqui Então a gente fez R$ 8.413 Vamos ver se tem alguma diferença no final E as outras partes vamos vender para o mecânico E se você reparar bem Só essa parte aqui já vale quase R$ 15.000 Então essas aqui são as partes que a gente pode vender para ele E já deu R$ 16.000 No total Deu R$ 25.401 Ou seja, praticamente R$ 5.000 a mais Do que deveria ser R$ 4.000 ou uns quebrados a mais Do que se a gente tivesse vendido toda a arma Para o mecânico Que é aquele que paga mais Então vale a pena você desmontar as armas para vender E vender as peças para cada um desses vendedores Vale a pena sim E você fará sempre uma grana boa Lembre-se que a gente ainda não vendeu as munições Que é o que vamos fazer agora Juntando aquele valor de R$ 21.000 Vamos vender para o mecânico E vamos ver quanto é que agrega ali Então a gente vai estar Com R$ 1.200 a mais Então a gente vai estar ganhando R$ 5.000 R$ 5.000 a mais aqui Em cima dessa desmontar arma Coisa rápida ali E já era Essa é uma dica legal Para quem quer fazer grana Para quem entra para fazer as raids E junta o armamento aqui Depois quer desmontar coisa rápida Às vezes entra de Skaver também Que é uma dica importante Sempre utilize o seu Skaver Jogue de Skaver para você Tanto pegar a manha dos mapas E também fazer uma grana rápida Com os Skavers O que eu digo sempre Se você entrar com Skaver Não tente entrar para tretar com os outros caras Tente entrar para poder lutear E extrair Essa é a forma mais fácil De você fazer uma grana legal Com os Skavers também A segunda dica que a gente vai dar Vai ser sempre relacionado aos vendedores Por exemplo aqui Vamos pegar um item para venda Que temos aqui Esse café aqui no caso Esse café Esse café para ser vendido Para a terapista Que seria a pessoa que pagaria melhor por esse café Ela está pagando R$ 11.232 por esse café Mas o que a gente vai fazer É clicar com o botão direito em cima E vai filtrar por itens Esse café Aqui no Fli Market Olha só Se você for colocar aqui Só remover a oferta de troca Relebrar também O filtro selecionado Ok Ele vai mostrar só para o pessoal Que vai comprar ele agora E não vai ter troca Cara, está valendo praticamente R$ 30 mil Está de R$ 29 mil a R$ 39 mil O café Olha só que diferença gigantesca R$ 29 mil a R$ 39 mil Aqui tem gente vendendo a R$ 45 mil Ou seja Se você for vender para a Dilma Como eu chamo ela sempre Que é a terapista R$ 1.232 É uma diferença absurda E normalmente vende muito rápido O que eu faço é o seguinte Se você quiser colocar Por um preço mais alto Coloque Eu não faço isso Eu coloco sempre Adicionar a oferta Ali está R$ 29.999 Para o preço mais baixo Eu vou colocar R$ 29 mil Porque a gente vai estar ganhando Uma grana extra Quase R$ 18 mil em cima E é isso aí R$ 29 mil já é bastante Por um café Porque ele é objeto de troca E você vai ver Que rapidão venderá esse item É coisa de ele entrar no mercado Coisa de um minuto ou dois Ele já foi vendido E sem problema nenhum Essa é uma outra dica Também para vocês poderem fazer Dinheiro E é uma dica importante Para a galera que está iniciando Porque a galera começa Praticamente pobre Ele não tem muito item Então tudo que você entrar Na raid Na raid E conseguir sair com ela Vende Sai vendendo Vende, vende, vende Agora vamos para mais uma dica importante Que eu vou mostrar para vocês Sempre que você Entrar numa raid E utilizar a sua arma Ou pegar uma arma de alguém Que você acabou de matar E você quer segurar aquela arma Para utilizar para as próximas raids O que você pode fazer É reparar essa arma Mas o que acontece é o seguinte O prapo Você pagará R$ 703 Por exemplo Para você ter ideia Você pagará o mínimo Para reparo com ele Só que aqui Reparo instantâneo Qualidade do reparo É terrível E reparabilidade Muito bom Ok Vamos para o Skia Reparo instantâneo Qualidade do reparo É baixo Ou abaixo da média Muito bom Reparabilidade Ok Enquanto no mecânico Você vai pagar mais E é instantâneo É instantâneo também Qualidade é boa É bem Qualidade do reparo Muito bom Reparabilidade Então faça no mecânico Sempre Por que que acontece Quando você utiliza uma arma Que a arma falha dentro do jogo Você não consegue atirar com ela Ou ela trava É normalmente Porque você utilizou aquela arma Por muito tempo E as peças vitais dela Já estão gastas E precisa ser reparada Faça isso sempre que você sair De uma das raids ali Ou você pegar alguma arma De alguma pessoa Que você matou Dentro da raid E você quer reutilizar aquela arma Beleza? Sempre faça isso E repare É mais caro? É Mas compensa Porque é melhor do que os outros E muito Isso conta também Para você No caso Se você quiser reparar Algum tipo de Equipamento Como colete Aqui por exemplo Olha só O preço A diferença é gigantesca Vamos separar Aqui esse colete No caso E você vai ver Que pelo prapo Vou pagar R$34.500 Enquanto pelo esquia R$63.500 Enquanto pelo mecânico São R$88.000 Cara Então é muito dinheiro Mas você vai reparar Com a qualidade melhor E você não vai ter problema Assim que você entrar Para uma das raids ali Tipo Se você não fizer Uma reparabilidade boa Qualquer munição Pode penetrar Aquele colete O que vai te matar Facilmente Beleza Uma dica importante E fique por dentro Disso aqui A mesma coisa É válida pelas armas E também Para os equipamentos Como colete Capacete E tudo De vez em quando Você vai reparar Um equipamento Por exemplo Você faz a reparação Desse aqui E ele está O próprio está me cobrando R$15.000 Enquanto o mecânico Vai me cobrar R$41.000 Eu vou reparar E ele vai para R$81.000 De R$82.000 Por que R$81.000 De R$82.000 Quando você faz O breakdown Aqui do capacete Você vai entender o porquê É porque a viseira Tem que ser reparada Sozinha Ela está com R$20.000 De R$21.000 Obviamente ele não vai Me deixar reparar Porque é muito baixo Para fazer uma reparação E não compensa Então ele não me deixa Fazer isso O que acontece? Quando você vê ali Que a reparação Você faz a reparação Mas lembre que Um capacete como esse aqui Ele tem várias partes Para ser divididas E você tem que reparar Parte por parte Para que ele reconheça A reparação total Daquilo Beleza? Dica importante também E fique ligado Nisso aí Pessoal Use e abuse De equipamento barato Não significa Que um equipamento É barato Que ele seja ruim Pelo contrário Muitos equipamentos Como a Hunter E a própria SKS As AKs E AKMs Por exemplo Especialmente A SVD Que é um armamento Muito bom Cara Faz um estrago E tanto Não importa se o player Esteja full ou não Você vai derrubar ele Com apenas alguns tiros Então use e abuse Desses equipamentos Porque eles estão Por todas as partes Em quase todos os mapas Que você entrar Você vai encontrar Um ou outro deles Enquanto estiver luteando E também Eles são baratos Para você comprar Em qualquer um dos vendedores E essa é uma das dicas Importantíssimas Porque Com a munição Correta E você pode utilizar O link que eu tenho Na descrição Ali Para poder Dar uma olhada Nas munições Quais são as melhores munições Você derrubará Qualquer player Full E isso é importantíssimo A próxima dica Também É sobre cobertura Que eu já falei Você tem que estar Sempre sobre cobertura Ou atrás de pedras Ou dentro de uma moita Atrás de árvores Ou alguma coisa assim Por exemplo Esse player aqui Ele está tomando tiro Ele está no campo Aberto galera Que é um dos erros Que você pode fazer No Escape from Tarkov E é um dos maiores erros Então não fique em campos abertos Sempre fique atrás de cobertura Ele vai ficar procurando Onde que eu estou E mesmo assim Não consegue achar Por que? Você dificulta muito A visão do cara Enquanto você está Mesclado No meio ambiente Do jogo E claro Do mapa Que você está jogando Então evite Campos abertos E ele está ali Me procurando E não consegue achar Onde que eu estou Outro exemplo Também É esse próximo aqui Que vamos mostrar pra vocês O cara fica te procurando O tempo inteiro Então use E abuse Do ambiente Onde você está Para poder se mesclar E ficar Atrás de cobertura Tanto uma moita Tanto uma pedra Ou um objeto Assim que você puder Evite ficar correndo No meio do campo aberto Porque isso é pedir Pedir pra morrer No Escape from Tarkov Mais uma dica importante é Uma vez que você Encontrar um player E atirar nele Não fique estático Não tenha A mesma posição Que você apenas Mostrou pra ele Então Se você não tiver certeza Que matou aquele cara Não fique parado No mesmo lugar Tente sempre se movimentar Fazendo um flunk Ao redor dele E dificultando muito Pra que ele te encontre Então quanto mais você se mover E pegar posições diferentes Enquanto você atirou nele Melhor pra você é E isso complicará muito A vida daquele player Porque ele não sabe Por onde você vai Ou o que você vai fazer Próximo, ok? Essas são as dicas Que eu tenho pra vocês Espero que vocês tenham gostado Deixe aquele like Compartilhe o vídeo E é isso aí Fui Valeu Tchau 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 Tchau